Nesse vídeo eu vou te mostrar como desenvolver um projeto responsivo totalmente do zero. Se você não assistiu o vídeo anterior, vou deixar o link na descrição ou no cardzinho para você acompanhar o nosso projeto. Nesse vídeo aqui vamos pegar um projeto que criamos e vamos deixar ele responsivo para adaptarmos em qualquer tamanho de tela. E se você quer melhorar seu conhecimento, quer melhorar sua qualidade de programação, eu vou te indicar minha mentoria. Minha mentoria é um projeto onde eu te acompanho durante 30 dias e durante esses 30 dias vamos desenvolver uma landing page em qualquer projeto. E algumas horas por dia eu vou te acompanhar nessa criação desse projeto. Então se você está interessado, vou deixar o link na descrição do vídeo para você estar me mandando mensagem e estar me fechando essa parceria. Beleza? Fique com o vídeo. Tamo junto. Bom pessoal, bem-vindo aqui à segunda parte do vídeo, onde a gente vai transformar o site que a gente tirou no vídeo anterior e deixar ele responsivo. Então aqui já deixei aqui o layout que eu quero, tá? Já no caso aqui eu vou botar para 1230, deixar aqui em 1230, tá? É o layout que eu quero, beleza? Então para quem não sabe o que é responsivo, quando a gente diminui a tela, ela vai se adaptar a outros tamanhos de tela, tá? Então se a gente for diminuindo aqui, ó, ela vai diminuindo e diminuindo e ela quebra, tá vendo? Então tipo assim, esse quebra aqui a gente precisa consertar, tá? Então vou voltar aqui para o 1230, para onde estava. E podemos continuar aqui o nosso projeto, tá? Aqui, ó, a gente vai usar a propriedade chamada mediaquare, tá? A gente só vai botar aqui arroba, media, tá? E vamos colocar a maximum edif, tá? Aqui dentro, que é o tamanho da tela que a gente quer. Maximum edif, opa, aqui é um traço aqui, ó. Maximum edif de 1230 pixels. Que é o tamanho da nossa tela atual, tá? Aqui vai ser bem simples. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o header, tá? O header é o cabeçalho. Então a gente vamos... Aqui dentro a gente vai botar a tag header, tá? Header. E dentro de header, vamos colocar só um padding de 3%. Tá? Por que esse padding de 3% no header? Para quando ele for diminuindo, ó. Ele não dá aquela quebrada lá que deu. 970. Não, 957. Mas, tranquilo. Vou botar aqui. Vamos voltar. Reparem também que outros elementos distorceram, tá? A gente vai ajeitar isso daí. Ok. Aqui a gente vai botar a tag hero, tá? Para quem não sabe o que é o hero, é a nossa section, ó. A nossa section, tá vendo? Deixa eu abrir aqui para vocês. A nossa section aqui é a class hero. Então vamos... Vem aqui no CSS. Vem aqui no CSS. E vamos colocar... Aqui dentro, tá? Do 230 também. Vamos colocar aqui a class hero. Ok? E dentro de hero, tá? A gente vai colocar aqui... Lembrando que o hero, só para vocês não ficar perdido, é a nossa seção principal. Tá? Então a gente está ajeitando essa parte aqui. Então o hero, a gente vai colocar aqui... Reparem que os elementos estão meio distorcidos, ó. Está muito grudado aqui os elementos e tal. Pelo fato de a gente ter usado o padding no header, distorceu outros elementos. Então aqui no hero, a gente vai colocar um grid template columns de 1fr, tá? E vamos colocar uma altura para ele alto. RATE ALTO. Vamos salvar. Perfeito, tá? Vocês já viram que o elemento já deu uma mudada, ó. Ficou embaixo, tá? Esse elemento aqui ficou embaixo. Mas ainda a gente vai voltar para a estilização, tá? Agora, debaixo do nosso hero, vamos pegar o hero TACT, que é outra class que a gente criou. Tá? Essa class aqui, ó. Essa div aqui. Ó. Essa div aqui, ó. Hero TACT, que tá dentro dela, tem esses três elementos aqui, né? Que é a nossa box. Quem tá acompanhando o projeto aí, tá entendendo, tá? Lembrando que o projeto tá na descrição do outro vídeo, desse vídeo também. Pra vocês irem acompanhando o código, o projeto e etc, tá? Então, vou minimizar aqui. E aqui embaixo, ó. Vou botar aqui hero TACT. E aqui no hero TACT, a gente vai colocar order 2. Um código que vai inverter, então, quando a gente dá o OK aqui, ó. Ele inverteu, tá? O elemento. Então, o que tá embaixo vem pra cima. E o que tá em cima, vai pra baixo, como a gente quer, tá? Então, voltando aqui novamente, no Style CSS. Lembrando que a gente tá estilizando a tela de 1230 pixels. O tamanho de 1230 pixels. A partir de 1230 pixels, tá? Ó. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui, ó. Você já vê que ele já volta o tamanho padrão. A gente criou o site, tá? A partir de 1230 é quando ele quebra. Quando ele dá essa quebra aí de linha, tá? Voltando aqui no CSS. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa tag hero IMG, tá? Que é essa class aqui, ó. Que é esse relógio aqui, tá? A class hero IMG é a div que tá esse relógio. Então, vamos copiar aqui, ó. Hero IMG, tá? Vamos dar o CTRL C. Aqui em Style, CSS, novamente. Aqui embaixo, a gente vai colocar a seguinte tag, tá? A gente vai colocar um margem alto, um hate alto e um midf alto. Lembrando que hero IMG é uma div invisível que tá pegando o relógio. Então, aqui, ó. Eu vou botar aqui um... A gente vai botar aqui um margem... Um margem alto, tá? Um hate alto. E um padding. Não, desculpe. E um midf, na verdade. Midf. Alto. Vamos salvar. Tá? Perfeito. Agora, a de baixo aqui, ó. Na verdade, em qualquer lugar, tá? Vamos pegar a nossa section. Vamos fazer que a nossa section, ela... É... Diminua a... Que os elementos fiquem certinho quando a gente for diminuindo a tela. Então, a gente vai pegar aqui a nossa section, ó. Que é a nossa section principal. Vamos colar ela aqui, tá? Opa. Vamos colocar ela aqui, ó. Deixa eu apagar essa aqui. Deixa eu apagar essa aqui também. E aqui a gente vai colocar um padding de 50 pixels, tá? E de 5%. Perfeito. Então, quando a gente for diminuindo a tela, ó. O elemento vai diminuir também, tá? O elemento vai diminuir também, ó. Então, repare que o relógio, quando a gente está diminuindo a tela, ó. O relógio está acompanhando o movimento da tela, tá? O movimento da tela que a gente está diminuindo. Ele está acompanhando. Ele não quebra o relógio, tá? Reparem no relógio e não no menu. Porque o menu ainda... A gente não ajeitou ainda. Porque o menu... O que a gente tem que fazer agora no menu? A gente tem que fazer aquele efeito de... Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é o projeto que a gente está copiando, tá? Então, aqui, ó. O menu a gente tem que fazer esse efeito aqui, tá? Quando o... Quando o... Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Pra vocês entenderem, ó. Tem um menu aí. Normal. Quando a gente diminui, ó. A gente diminui. O menu, ele quebra, né? E fica... Vira essa caixinha aí. Que a gente vai fazer todo esse formato aí com JavaScript, tá? Então, esse aqui é o projeto que já está pronto, né? Que a gente está copiando. E esse aqui é o nosso que a gente está imitando, tá? Que eu estou ensinando pra vocês o passo a passo. Ok. Já... Já fizemos aqui o... Que o nosso relógio se adapte a outros tamanhos de tela, ó. Hero e MG, tá? A gente usou um Marginalto, um Ratealto e um Width. E na Section, a gente usou um Pad de 50 pixels 5%. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui a tag... Vamos botar aqui... Voltar pro... Pro 1230, tá? Opa! Voltar pro 1230. E aqui a gente vai pegar essa tag aqui, ó. Hero e MG. E aqui a gente vai botar IMG. Agora a gente está estilizando a imagem, tá? Estamos estilizando... Estilizando não, estamos adaptando a imagem em si. E aqui em Hero e MG, a gente vai colocar uma largura de 100%, tá? E vamos botar aqui uma altura, um Ratealto e um Max Width de 650 pixels, tá? Perfeito. A imagem, você viu que a imagem ficou menor. Se vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui, vai aparecer um cardzinho aí, com o vídeo anterior, onde eu crio essa landing page do zero, do absoluto zero, passo a passo. Nesse vídeo aqui, a gente só vai mostrar a criação, a parte responsiva, tá? Não deixei tudo no vídeo só pro vídeo não ficar muito, muito, muito grande. Então eu prefiro dividir o vídeo aí, beleza? Vamos continuar aqui, pessoal. Agora aqui, ó, debaixo de Hero e MG, vamos colocar isso aqui. Vamos botar a tag root, tá? Root. Vamos colocar aqui big font, tá? De 4 RAM. E vamos salvar, tá? Todas as fontes, na verdade, não todas as fontes, mas essa fonte principal aqui, ó, ela vai ficar, vai ser de 4 RAM, tá? Pra ficar adaptável ao tamanho que eu quero. E a gente vai botar aqui, per fonte, que é parágrafo fonte. A gente vai botar 15 pixels. Então todos os parágrafos vai ficar do tamanho de 15 pixels, num tamanho de 1230 pixels. Do tamanho da tela que eu quero, tá? E aqui, continuando ainda, ó, aqui debaixo de root, vamos colocar a tag box H3. Tá? Lembrando que essa tag box H3, pra quem... Tá meio perdido aí. Essa daqui, ó. Box, a nossa div box, tá? Nossa class box. E o H3. Perfeito? Então a gente vai voltar lá, aqui, ó. Vamos vir aqui no CSS. Aqui embaixo, ó, vamos colocar .box, que é o nome da class H3, que é o elemento onde está o... O elemento que a gente quer estilizar, que nesse caso é esse nome aqui, ó. Deixa eu ver se ele é mesmo. White. É... Esse nome aqui, ó. H3 é white. Esse nomezinho em preto aí. Tá? Aqui dentro a gente vai colocar um font size, tá? Font size de 20 pixels. E um margin bottom de 2 pixels. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? Nesse tamanho de tela já tá ok. Em 1.230 pixels. Já tá ok aqui, tá? Agora, quando a gente diminuir mais a tela, ó. Em 1.000... Deixa eu diminuir aqui. Você vê que agora tá acompanhando o nosso elemento, a nossa tela. O menu, ele vai quebrar. Então o menu, a gente tem que deixar ele menor. Vamos fazer isso agora. Tá? Então aqui, ó. Em 1.000... Deixa eu ver aqui. Vou deixar em 1.070, mais ou menos. É, 1.070, a gente vai fazer o nosso... Vamos deixar aqui em 1.070, tá? Bom, aqui agora o que a gente vai fazer? Vamos copiar aqui, ó. Esse mídia, tá? Vamos copiar. Ctrl-C. Ctrl-V aqui também, colar, tá? Ctrl-C copia, Ctrl-V cola. Aqui a gente vai mudar. Ela não é mais 1.230, agora é 1.000... É, 1.070, tá? E aqui é simples. Aqui a gente vai colocar o quê? Vamos pegar o header, tá? Que é o cabeçalho. Header. E dentro do header vamos colocar um padzinho. De 10 pixels. E 3%. Perfeito. E vamos colocar um... Um background, tá? Um background. A gente já tem a cor, né? Deixa eu botar aqui, var. Que vai ser second column. Vai ser essa cor branca aí. Perfeito. Então, quando a tela estiver em 1.070, eu quero que o elemento, ele... Aqui, ó. Só mostro pra vocês. Eu quero que o elemento, que o nosso cabeçalho, o fundo dele, né? O fique branco. Então, aqui, ó. Vai ficar branco em 1.070. Antes de 1.070 vai ficar o padrão normal. Quando eu chegar aqui em 1.070, ó. 1.070, ele vai ficar branco. O background vai ficar branco, tá? Então, vamos continuar aqui. Agora, um pouco mais pra baixo aqui, a gente vai diminuir um pouco mais a tela. Vamos deixar aqui... Mais ou menos aqui assim, ó. Em 1.062, tá? Vai deixar mais ou menos aqui assim, um pouquinho mais pra baixo. Vamos pegar aqui o nosso... O nosso mídia, tá? Vamos pegar aqui o nosso mídia, ó. Perfeito. Vamos botar esse mídia aqui embaixo, ó. Fora, né? E aqui a gente vai botar 62. 62. E aqui, a gente vai pegar o menu icon, tá? Que é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos. Vamos puxar aqui, ó. Essa ID aqui, ó. Menu icon, tá? Essa ID aqui. Que é o nosso... Esse é... Que é o nosso... Deixa eu mostrar pra vocês. Que é o nosso 3 hamburguesinho, né? O nosso menu. Tá. Então, aqui, ó. A gente vai botar hashtag, porque é um ID, tá? É um ID. E aqui a gente vai botar menu icon. E vamos botar display initial. Pronto. Aí você já vê que o nosso menu já apareceu. O nosso 3 hamburguesinho, que a gente quer que apareça, tá? Agora, a gente tem que ajeitar os links. Fazer que esses links, quando a gente for usar o nosso CSS, ou, desculpe, quando a gente for usar o JavaScript, fique adaptável, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no index. Vamos pegar aqui, ó. A nossa tag link, ó. Cadê ela aqui, ó. Nossa tag link, ó. Tá. Nossa class link, na verdade. Desculpe. Não tag. Nossa class. Que a gente criou. E dentro da class... Do... Do... Mid aqui, ó. A gente vai botar aqui, class link. E aqui dentro, a gente vai fazer... Vamos fazer que esse link fique adaptável pra gente conseguir fazer esse efeito aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Aqui a gente vai botar um position absolute. Tá? Vamos botar um top de menos 700 pixels. Negativo. Vamos botar também um left zero. Um right zero. Um display flex também. Tá? Deixa eu só botar aqui top zero. pra vocês verem o que tá acontecendo, tá? Top zero. Um display flex. A gente vai botar também um flex direction column. Tá? Vamos colocar um background... Um background escuro mesmo, tá? Tá com a cor preta. Vamos botar um transition. Pra fazer aquela transição de descer, tá? Esse transition, a gente vai fazer esse efeito aqui, ó. De descer e voltar. Tá? Essa é a transição que a gente quer. Então, a gente vai botar aqui um transition, todos os ace.55 segundos. Perfeito. E um text align left. Tá? Agora a gente vai pegar aqui a tag link, ó. Link. A clear link. E vamos colocar a tag A na frente. Aqui a tag A é o nossos links. Então, eu vou botar aqui uma cor pra vocês verem os nossos links, tá? VAR. Second color, que é a cor branca. Então, os nossos links estão aí dentro. Agora, a gente... Eu vou colocar aqui um... Font size. De 23 pixels. Vou botar também um font weight de 400. Lembrando que a gente tá ajeitando os nossos links. E um margem, tá? Um margem de 0.8 RAM, tá? E de 1.8 RAM. Lembrando que um margem de 0.0... Ó, deixa eu dar... Deixa eu só... Aqui, eu vou dar um CTRL S. De 0.8 RAM daqui. E de 1.8 RAM daqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um display block. Então, o nosso... Int, ele vai... Dar uma largada. No display block. E aqui, eu vou colocar... Menos, tá? Negativo. 700 pixels. 700 pixels. Tá? Ele vai sumir aí o elemento. O item. E aqui embaixo, ó... A gente vai botar aqui... .open. A gente vai usar esse aqui depois. Pra poder fazer aquele efeito. A gente vai botar aqui top. 100%. Tá o nosso elemento, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero que o nosso menu fique funcional. Então, o que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai vir no nosso JavaScript, tá? Deixa eu abrir só um pouquinho aqui a tela. Vamos ver aqui no nosso JavaScript, tá? E aqui embaixo do JavaScript... Do código aqui embaixo, tá? Vamos colocar a seguinte função, tá? Let's menu, tá? Igual a document. Document.query.selector. Aqui a gente vai puxar o nosso menu icon, tá? Então, eu vou botar aqui hashtag menu icon. E vamos fechar aqui com dois pontos, tá? Aqui a gente vai botar novamente, let's, tá? Qual a class que a gente botou? Links. A gente vai botar aqui a tag links. É igual a documents. Lembrando que esse menu aqui, esse links, é essa nossa class aqui, ó. Nossa class, tá? Nossa class e o nosso menu. Beleza? Document.query.selector, quando for selecionado. Parênteses, igual. Vamos botar aqui links. Tá? E vamos fechar aqui. Com dois pontos no final. Embaixo, agora, ó. Tag menu novamente. Vamos puxar a tag menu. Ponto. OnClick. Então, quando o usuário clicar no menu, ele vai fazer que a nossa navegação apareça. OnClick. Igual. Vamos botar parênteses. Tá? Dá um espaço aqui, ó. Dá um espaço aqui. Aqui a gente vai colocar igual. Igual. E vamos fechar. E vamos, na verdade, abrir parênteses aqui. Vamos só dar um espaço aqui. Tá? E aqui a gente vai escrever a nossa função. Tá? A gente vai escrever a função aqui dentro. Então, aqui a gente vai botar menu. .classlist. .touble. E aqui a gente vai colocar a tag do menu, né. Do código do menu. Que é bxx. E vamos fechar aqui parênteses. Ou vamos fechar sempre colocando esses dois pontos no final. Tá? Aqui a gente vai colocar novamente aqui links. Tá? Lembrando que esse aqui que a gente criou foi pra fazer o menu abrir. E o de baixo aqui vai ser pra fazer o menu fechar. Tá? Vou botar aqui a tag links. .classlist. Vamos botar classlist. .touble. Vamos abrir aqui. Informação. E vamos botar essa tag que a gente botou aqui, ó. Open. Tá? Open para abrir. Vamos colocar aqui os dois pontinhos no final. Perfeito. Aqui também. Tá? Aqui também. Agora aqui embaixo. Vamos colocar o window. On scroll. On scroll. Igual. Parênteses. Tá? Aqui. Vamos abrir parênteses novamente. Menu. .classlist. .remove. Agora vai ser o efeito. A função que a gente quer que aconteça pra o menu voltar. Pro menu fazer o efeito de abrir e fechar. .remove. Vamos abrir parênteses. Aqui a gente vai colocar. BX-X. E vamos fechar aqui. Embaixo a mesma coisa. Só que a gente vai usar o links. .classlist. .remove. 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 Então aí é só a gente apertar e control s. E salvar o projeto. Tá? Agora se a gente apertar aqui. .remove. Não funcionou. Vamos ver o porquê não tá funcionando. Tá? Deixa eu. Deixa eu abrir aqui novamente. E aqui a gente vai analisar o código. Por que não tá funcionando. Se você não fez um projeto e não funcionou. Vocês podem olhar aqui também ó. Porque aqui. Aqui eles identificam o erro. Então se a gente apertar aqui em script. Aí aqui ele vai identificar o erro. Deixa eu ver. Deixa eu voltar lá no projeto. Aqui nessa parte aqui ó. Tem que ter um ponto. Em links. Tá? Aqui tem que ter um ponto. E tem que dar um control s. Para a gente salvar. Deixa eu ver se funcionou. Agora funcionou. Tá? Repare que tá muito seco a transição. Não tá essa transição mais. Mais bonita. Sabe? Que desce. Tá um negócio muito. Muito seco. Então a gente vai ajeitar isso aqui daqui a pouco. Tá? Então antes da gente estilizar. Ajeitar essa transição. Vamos finalizar aqui o nosso. O nosso responsivo. Tá? Repare que o nosso membro já tá funcionando. Só que ele precisa só daquela transição. Mas vamos finalizar aqui o nosso responsivo. Se a gente descer mais daqui ó. Vamos descer, descer, descer. Até. Vamos descendo aqui pra ver. Aqui em 600 mais ou menos. Tá? Vamos abrir aqui o nosso código. Tá? Nosso WS Code. Vamos copiar aqui ó. Com mídia. Tá? Pra gente finalizar o projeto. E aqui embaixo. A gente vai colocar esse tamanho. Esse tamanho de dimensão aqui. De 600 pixels. A gente vai botar aqui. 600. 600 pixels. E aqui dentro. E aqui dentro. Vamos pegar essa tag aqui ó. Essa classe na verdade. E essa diga aqui. Tá? Que são as nossas box. São essas três box aqui. Então vamos copiar essa nossa classe. Que a gente criou. Vamos vir aqui no CSS E aqui no CSS A gente vai colocar a nossa A modificação que a gente vai fazer Vai ser bem simples A gente vai colocar só no Glute Template Call novamente Repeat Auto Fit Aqui Vai ser Um Max De 190 Pixels Auto E embaixo aqui Aqui embaixo Vamos colocar um Gap de 18 Pixels Perfeito Aí vocês viram que ele deu uma aumentada Aqui ó A gente vai ir taxing 3 E quando ele diminui em 600 Ele vai dar essa quebrada aqui Vai ficar um pouquinho maior Tá? Agora Embaixo aqui do Mídia de 600 pixels Dentro aqui ainda Vamos pegar a caixa Tá? Vamos pegar aqui a caixa A class box Que é essa class aqui Deixa eu só arrolar aqui pra baixo Pra vocês verem Vamos pegar essa class box aqui E aqui dentro Ainda tá Do 600 pixels O máximo de 600 pixels Vamos colocar um padzinho De 10 Pixels E 30 Pixels Perfeito E embaixo Vamos botar um MarginRite De 8 Pixels MarginRite Opa MarginRite De 8 Pixels Tá? Embaixo de box Vamos ver aqui no índice Novamente Vamos pegar essa outra class aqui HBTN Que seria o nosso botão Deixa eu pegar aqui Nosso botão Esse botão aqui HBTN Que é esse botão aqui Deixa eu só aumentar Mais um pouquinho aqui Pra 600 E perfeito Que é esse botão aqui Rosa Barnau Deixa eu pegar esse botão aqui HBTN Vamos ver aqui Não sei porquê Se ele for diminuir mais Ou diminuir Chega uma hora Que ele fica muito grande Ele fica até maior Que a nossa logo E a gente não quer isso Quer que ele se adapte Ele vai se adaptando A outros tamanhos de tela Então aqui Embaixo Aqui de box Vamos colocar um padzinho De 6 Pixels do lado E 14 Pixels Para cima Pronto Já diminuída E vamos botar também Um Margin Light De 8 Pixels Um Margin Light De 8 Pixels Esse Margin Light Aqui a gente vai tirar Porque Ele Foi errado Era pra colocar no de baixo Eu acabei colocando No de cima Então reparem no botão Pra gente for diminuir Aqui ó Nossa tela Ele vai ficar aí Do tamanho Da logo Tá E aí Pra ficar Deixa eu botar aqui Pra 600 Perfeito Agora se a gente for diminuir Mais um pouco aqui A gente vai diminuir Mais um pouco Vai diminuir 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 Até 420 Pronto 420 É o padrão Que a gente quer Então vamos lá Aqui A gente vai rolar pra baixo Aqui Vamos copiar novamente Aqui ó Essa parte aqui Ctrl C Ctrl V E aqui a gente vai colocar 420 Que é o tamanho Que a gente quer Padronizar E aqui a gente vai fazer O seguinte A gente vai botar Aqui a tag root Tá E Dentro de root Vamos Na verdade Eu só vou fazer Pra ficar mais fácil Pra vocês entenderem Já vou pegar Esse root aqui Que foi criado Tá Porque reparem Nas pontes Que tá muito grande Ó Smartwatch O parágrafo Tá muito grande A gente precisa Que fique certinho No tamanho De tela de 420 Aqui a gente vai colar Novamente Deixa eu ver Deixa eu só tirar aqui Deixa eu dar um Ctrl V aqui Deixa eu dar um Ctrl V aqui Novamente E aqui A gente vai botar 3REN Tá A gente vai botar 3REN aqui Aí você vê que Ah Já diminuiu A ponte E o parágrafo A gente vai botar 14Pixels Vai ficar um pouquinho Menor Vai ficar certinho Perfeito Agora vamos Estilizar logo Você repare que a logo Tá muito Muito grande Também Tá Mesmo a gente Diminuindo o botão Ainda a logo Deu uma destacada Acho que é Que fique um pouquinho Menor Então aqui a gente Vai botar A nossa Clare logo E aqui a gente Vai botar Um font size De 30Pixels Você já vê Que já deu Uma diminuída Bacana E no menu Icon Que é o nosso Botão Que é esse Botão Aqui Tá Vamos também Mudar ele Vamos vir aqui Vamos botar Aqui embaixo Do 420 Vamos botar aqui Hashtag Menu Icon Que é a ID Dele Que a gente criou E Vamos botar Um margin Right Na verdade Não é nem diminuir Eu vou dar uma diminuída nele Vou botar um margin De 8Pixels Tá E vou botar Um font size De 20Pixels Não Na verdade Eu vou deixar Do jeito Que tá Não vou Não vou mudar Vou deixar Do jeito Que ele tá Aí Beleza E se a gente For diminuir Aqui mais um pouquinho Tá A gente for diminuir 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 Aqui assim Você já vê Que 360 Você já vê Que a logo Fica mais Junta do botão A 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 Vou colocar 360 Que é O padrão Da tela Que tá Que a gente Quer Estilizar E aqui Dentro A gente Vai pegar Essa tag Aqui HBTN Que é O botão Só copiar E colar E aqui A gente Vai só Mudar A gente Vai botar Aqui Pra 4 Porque Diminuiu A tela E aqui A gente Vai botar Pra 10 E aqui A gente Vai Botar Pra 5 Mas A gente Vai Botar 5 E Perfeito Tá E O A logo também, a gente vai diminuir aqui em 5 pixels mais ou menos, tá? vamos diminuir aqui em 5 pixels mais ou menos então tá 30 e a gente vai botar 25 perfeito, tá? então esse aqui tá o nosso projeto responsivo nosso projeto tá responsivo a gente aumenta, ele vai adaptando ao outro tamanho de tela, esse que é o instrumento que a gente quer ele vai se adaptando a outro e o que a gente tem que resolver agora é a transmissão tá? então isso aqui é bem simples a gente vai vir aqui no CSS pra você achar o código mais rápido a gente precisa vir aqui ó em media, tá? vamos vir aqui em header deixa eu ver, deixa eu ver header aqui em header tá ok, tá? então na verdade não é aqui vamos rolar um pouquinho pra baixo pra mim ver basicamente onde é o erro a gente precisa... o erro na verdade é dentro da caixinha tá? então eu já sei onde tá o erro tá no... deixa eu ver, deixa eu ver achei o erro aqui ó tá vendo aqui em links? tem transition, wall, ease esse wall aqui ó, tem que tá separado deixa eu ver se é isso mesmo CTRL C quando eu salvar pronto, ficou funcional então temos dois projetos em dentro acabei colocando ali junto e acabei não percebendo tá? então pessoal esse aqui foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado tá do vídeo se vocês ficaram com alguma dúvida manda mensagem pra mim fazer um suporte e se você tem interesse em desenvolver um projeto em aprender em melhorar seu conhecimento me chama pra gente fazer uma mentoria junto tá? uma mentoria é basicamente onde eu te acompanho pego você por um mês durante 30 dias e durante esses 30 dias vai ser eu e você durante algumas horas por dia desenvolvendo eu te ajudando a desenvolver algum projeto bem simples como essa landing page ou como algum outro projeto que eu já criei aqui no canal nós dois vamos trabalhar em cima desse projeto e o que você vai aprender vai ser absurdo vai ser melhor que qualquer conteúdo pago de mil reais dois mil reais que você vai pagar aí e o valor da mentoria não chega nem nisso tá? então se você tá interessado fala comigo aí me chama aí na descrição do vídeo eu vou deixar o link e se você ficou com dúvida do projeto também me chama aí que eu vou estar trocando ideia com você e te auxiliando e te ajudo beleza? então esse foi o vídeo e até o próximo vídeo